Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre um dos principais obstáculos para consultores empresariais em início de carreira e consultores que querem migrar do corporativo para a consultoria empresarial. Profissionais que atuam nas empresas, mas que desejam se tornar consultores empresariais e que enfrentam um sério obstáculo para se consolidarem na consultoria empresarial, que é a procrastinação. Eu te digo isso porque nesses últimos seis anos eu tenho formado consultores empresariais, eu tenho um curso de formação de consultores, um programa completo que ajuda pessoas que querem ingressar na consultoria empresarial a se tornarem consultores empresariais e nesses seis anos eu pude identificar cinco perfis de procrastinadores, especialmente naquelas pessoas que têm dificuldade de performar, são pessoas muitas vezes competentes, que têm grande conhecimento, que têm boa capacidade técnica, mas pecam por não executarem ações que são essenciais para você ingressar na carreira, consolidar, se posicionar e ter de fato uma carreira na consultoria, viver da consultoria empresarial. Então com base em todo esse apanhado que eu fiz nos últimos seis anos, desde que o nosso curso foi lançado, eu identifiquei basicamente cinco tipos de procrastinadores. Eu espero que você não se identifique com nenhum desses, mas caso você se identifique com algum desses perfis, eu preciso te dizer que aqui eu vou apresentar uma solução para você vencer a procrastinação e se tornar consultor empresarial de uma vez por todas. Eu sei que essa tarefa não é fácil, eu sei que é da nossa natureza procrastinar, mas se você tem um desejo real, um desejo sincero de se tornar consultor empresarial, de ter muito mais liberdade de viver na consultoria, eu creio que a ferramenta que eu vou te apresentar aqui vai te ajudar a vencer esse obstáculo. Parece simples, parece intuitivo, mas na prática o que a gente observa é que muitas pessoas competentes têm dificuldades de se tornarem consultor empresariais, de se tornarem profissionais na consultoria empresarial em razão desse obstáculo que é a procrastinação. E olha só, o primeiro perfil que eu identifico aqui em alguns dos nossos alunos é o perfil preciosista, é o cara que quer tudo perfeito, ele acredita que ele precisa de um cenário extremamente favorável, das condições perfeitas para poder ingressar na consultoria. Então, se ele decide que vai ter um canal no YouTube, ele espera que ele tenha a melhor câmera, o melhor microfone, as melhores condições, o melhor cenário para poder gravar os vídeos de conteúdo dele, ou então ele espera, ah, quando eu tiver uma rede social bem estruturada, ah, quando eu tiver dinheiro para investir num site, ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Então, esse preciosismo faz com que o cara fique adiando o tempo inteiro ações que ele poderia já estar executando e, inclusive, já fechando contratos, já construindo a carteira de clientes dele. muitas vezes o cara peca por esse preciosismo, né? Ele não quer se expor porque acha que não tem ainda as condições perfeitas, não quer se lançar na carreira porque ainda não tem tudo sob controle. Cara, isso é uma ilusão, perfeição, controle, isso é uma ilusão. A gente tem que ter um plano e executar esse plano de modo que você consiga alcançar os objetivos que estão determinados ali. É simples assim. Então, pensar nessas condições perfeitas, pensar nesse, ter esse preciosismo, só vai te atrapalhar, né? Não sei se você se identifica com esse perfil, mas daqui a pouquinho eu vou te dizer como que a gente pode fazer para vencer esse obstáculo do preciosismo. Um outro perfil também muito comum é o inseguro. O cara já sabe muito, ele sabe pra caramba, mas ele está sempre consumindo mais conteúdo. E aí ele compra mais livros e faz mais um curso, faz mais um treinamento e tem mais um livro para ler. Aí ele aprende um assunto, aí aquele assunto ele quer aprofundar, quer descer as profundezas daquele assunto e aí compra mais livros e livros e acaba inundando a mente dele de informações, de conhecimentos que ele nem coloca em prática. Então aquilo acaba se tornando inútil. A premissa do conhecimento, a premissa de valor do conhecimento é colocá-lo em prática. Se você sabe muito, mas você não coloca aquilo em prática, se você não transforma aquilo em algo útil para a sua carreira, para a sua vida pessoal, esse conhecimento é absolutamente inútil. Então essa insegurança de não estar pronto ainda, ah, eu ainda não estou pronto, eu ainda não sei tudo, eu preciso aprender mais, eu preciso de mais técnica, eu preciso dominar isso, eu preciso dominar aquilo. Cara, você não precisa dominar tudo. Se você for esperar para dominar tudo antes de se tornar consultor, você não vai ser consultor nunca. Mesmo que você escolha uma área específica. Cara, eu estudo finanças há quase 40 anos e eu te garanto que eu não sei tudo. E se eu fosse esperar para saber tudo, eu não seria consultor já há mais de 25 anos. Então essa ideia de precisar aprender tudo para poder começar, ela te atrasa demais. O que você precisa é criar um processo com base naquilo que você já sabe, seja muito ou seja pouco. O que você sabe, eu te garanto que tem pessoas dispostas a pagarem por esse conhecimento. Eu te garanto que tem empresas que estão dispostas a pagar por um processo que vai resolver um problema pequenininho que ele tem lá, mas ele paga porque ele quer se livrar daquele problema. Então o que você precisa de fato é ter um processo que resolva um problema específico do cliente com base no conhecimento que você já tem. E à medida que você vai adquirindo novos conhecimentos, experiência com o tempo, aí você vai dando mais volume para o seu processo, criando outros produtos, aumentando o seu mix. Mas o fato é que essa insegurança de começar, ela te atrasa demais. Mas você não tem que esperar dominar todas as técnicas, todas as ferramentas para ingressar na consultoria. O que você precisa é ter um processo bem definido que resolve um problema específico com base naquilo que você já sabe. Então uma coisa que a gente observa muito é que essa questão da insegurança atrasa muitos consultores, os consultores impedem muitos consultores de performarem, de ingressarem na carreira, porque ficam eternamente naquela falsa sensação de que nunca está pronto. Ah, eu não estou pronto ainda, eu ainda não estou pronto, eu preciso aprender mais não sei o que, não sei o que, e acaba enrolando, adiando, procrastinando e não performa. O terceiro perfil também que a gente observa entre alguns dos alunos, e isso eu também preciso te dizer, muitos desses alunos, a gente observa que há esse perfil, ou um desses perfis aqui, ou mais de um, e a gente, pela experiência, por já ter esse conhecimento, a gente já dá o tratamento para que o aluno consiga vencer essa procrastinação, vencer essa característica natural dele e performar. Isso aí é a nossa rotina diária, é lidar aqui com profissionais que têm algum nível de procrastinação, uns mais, outros menos, mas a gente consegue conduzir aí dentro da mentoria, um caminho para o cara vencer isso aqui através de ferramentas, e práticas, e rotinas, ok? Mas o terceiro perfil, voltando aqui para os perfis de procrastinadores, não sei se você já se identificou com algum dos dois primeiros, Mas o terceiro é aquele cara acomodado, ele simplesmente espera que algo aconteça, é aquele cara que acha que quem já está lá na consultoria é porque teve sorte, que um cliente chamou é porque teve sorte, e ele acha que essa transição tem que ser feita com muita tranquilidade, tem que esperar as condições, é um cara que espera muito, ele é acomodado, ele está dentro de uma zona de conforto, e ele não quer mexer em muita coisa, ele quer que a consultoria venha para dentro da bolha dele, e não ele sair de dentro da bolha e ir para a consultoria, é um cara muito conformado ali com aquela zona de segurança que ele tem, muitas vezes é aquele cara que quer ser consultor, mas ele tem um emprego, e ele fica com medo de perder o emprego, e de comprometer as tarefas dele lá no emprego que ele tem, se tiver que se dividir com o que a gente chama de produto de transição, é claro que a transição de carreira tem que ser feita de maneira muito bem planejada, de maneira inteligente, de maneira bem planejada, mas ela precisa acontecer, se você quer mesmo, você tem que fazer a transição, e aí a gente recomenda que o profissional crie um produto de transição, que ele tem uma renda mínima necessária para poder manter a família dele em segurança, de modo que isso não comprometa o bem-estar dele, da família, ao fazer a transição. A gente trata essa questão com muita responsabilidade, não faz sentido o sujeito que tem um emprego pedir as contas e se atirar na consultoria, essa transição tem um passo a passo todo que a gente explica lá dentro do treinamento, não é simples de fazer, aliás, ela é simples de fazer, só que ela dá trabalho, e é preciso arregaçar as mangas e fazer. O que eu vejo, em muitos dos casos, é o cara ficar acomodado, ele quer ser consultor, mas ele não quer fazer aquele sacrifício, não quer cumprir aquela rotina necessária para poder fazer a transição, ele está acomodado lá no emprego e tudo mais. Então, acontece muito da gente encontrar casos assim, do cara que tem esse perfil mais acomodado, e nem sempre é um cara que tem emprego e que está fazendo transição, às vezes é um jovem, o cara que é mais jovem ali, ele acha que ele tem muito tempo, e aí, por ele achar que tem muito tempo, vai sempre adiando, 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 fica ali naquele cenário que ele já domina, naquelas rotinas que ele já gosta de fazer, e acaba não saindo do lugar. Esse é o terceiro perfil. O quarto perfil também de procrastinador, que a gente tem muito aqui, é o cara assoberbado, é o perfil assoberbado, o cara que está sempre sufocado, ele tem coisas demais para fazer, assume muitas responsabilidades, e tem muitas coisas que ele quer fazer ao mesmo tempo, e acaba criando ali uma rotina muito desorganizada, é como se o cara fosse construir uma casa, sem olhar a planta, ele constrói aqui uma parede, aí depois ele acha que aquela parede não faz muito sentido, para a ideia que ele tem na cabeça, aí ele já derruba aquela parede, vai fazer outra, e aí faz aquela outra parede, já não gosta, e muda o telhado, quer dizer, o cara fica toda hora fazendo modificações no projeto, e aí não termina nunca, fica desperdiçando tempo, desperdiçando energia, e sempre sufocado, sempre com muita coisa para fazer, porque na hora que você desiste de uma etapa do processo, você volta para a estaca zero, e isso é muito comum, estou te falando aqui de coisas que eu vejo aqui no dia a dia, e aí ele acha que ele é um lutador, um batalhador, um desbravador, porque está sempre muito ocupado, acorda cedo, dorme tarde, está sempre em atividade, mas isso não é produtivo, isso é apenas estar ocupado, não é estar sendo produtivo, então esse aqui é o cara soberbado, e aí ele não consegue dar uma ordem de prioridade para as coisas que tem que fazer, e acaba aí muito ocupado, sufocado, fazendo um montão de coisas, que não levam na direção da consultoria empresarial, que não levam na direção de uma carreira, que não constrói as condições, para que ele possa performar na consultoria empresarial, esse é o quarto perfil, o quinto perfil, é o que eu chamo de perfil fogo de palha, o que acontece com fogo de palha, queima muito no início, mas a chama logo se apaga, é assim que funciona a combustão na palha, e o consultor fogo de palha é o cara que bota muita energia no início, mas logo ali a chama esfria, ele vai se acomodando e vai desistindo e vai deixando para depois, ele gasta muita energia na largada, aí falta energia para terminar a prova, então tem muito disso também, o cara chega empolgado, e aí ele quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, bota muita energia, se desgasta logo ali, e o resultado não vem no curtíssimo prazo, às vezes até vem em condições muito especiais, mas não é sempre que o cara que nunca teve experiência com consultoria, chega e com poucas semanas ele já tem um contrato fechado, isso é raro de acontecer, não estou dizendo que não acontece, mas é raro de acontecer, e aí o cara que é perfil fogo de palha, ele chega todo empolgado, achando que com duas ou três semanas ele vai estar lá, já fechando contratos, e a coisa não é bem assim, gasta muita energia tentando fazer uma coisa e outra, não dá para ser desse jeito, você tem que ter constância, a ideia é de ter constância, agora a grande questão é, como vencer a procrastinação, como vencer esse estado de coisas, é a mesma regra para todos os perfis? Olha, vai variar, a disciplina vai variar de pessoa para pessoa, e de perfil para perfil, mas eu te garanto, que tudo que você precisa para vencer a procrastinação, e fazer as tarefas, as ações que você precisa fazer, é de um plano de execução, você tem que ter um plano de execução, escrever um plano de execução, não adianta ter só na sua cabeça não, não adianta ter só na sua cabeça não, porque na cabeça a gente bota muita coisa, uma hora está tudo desorganizado lá dentro, você tem que escrever, qual é o seu plano de execução, primeiro ponto, definir as ações, o que você precisa fazer na área de marketing, da sua consultoria, o que você precisa fazer em relação ao seu processo de entrega, ao seu processo de atendimento, propriamente dito, e o que você precisa fazer para desenhar o seu processo de vendas de consultoria, desde a prospecção, até o fechamento do contrato, quais são as ações, o que você tem que escrever ali, uma ação importante também, uma tarefa importante dentro desse processo de vendas, é você redigir uma proposta de valor, redigir uma proposta comercial, que é diferente da proposta de valor, proposta de valor é aquilo que você resolve, é a descrição do problema que você resolve, você usa muito mais na negociação, já a proposta comercial, é a descrição do seu processo e quanto custa, isso é uma proposta comercial, você tem que escrever, é uma tarefa importante dentro dessa ação, que você vai definir, desenhar o processo de vendas da minha consultoria, e assim todas as outras coisas que você precisa fazer para se consolidar, como é que eu vou desenhar o meu pitch de abordagem, a minha estratégia de prospecção, qual é o meu discurso na hora de fazer uma ligação fria, um cold call, todas essas tarefas são coisas que você precisa fazer para poder botar a engrenagem do seu negócio de consultoria para girar, então quando você define as ações, você já tem ali pelo menos a planta da casa, digamos assim, eu vou construir uma casa, eu preciso da planta, agora quando você desenha a planta da casa, você já tem ali a visão de como é que ela vai ficar, tudo que você precisa fazer agora é executar as tarefas tarefas que vão dar corpo a cada uma daquelas ações, então primeiro passo, definir o seu plano de execução com base nas ações que você tem que realizar, na área de marketing, na área de vendas, na área de processos, nas suas rotinas, tudo que você precisa, você coloca lá quais são as ações que você tem que fazer, criar o produto de transição, se de repente você é um cara que está saindo do corporativo para a consultoria, tem que criar aí o plano, lá no treinamento a gente explica o passo a passo como é que faz essa transição, mas o fato é que você tem que definir quais são as ações, depois de definir essas ações, aí você vai pegar cada uma dessas ações, e vai descrever ali quais são as tarefas que você tem que realizar, para aquela ação acontecer, para aquela ação se firmar, para ela passar a existir no mundo, então quando você define uma ação apenas no papel, ela está apenas no papel ou na sua cabeça, e ali onde você escreveu, quando você começa a executar as tarefas, aquela ação começa a tomar vida, e ela começa a gerar resultados práticos no mundo real, então é isso que você tem que fazer, pega cada uma dessas ações, e define quais são as tarefas, depois que você define todas as tarefas que você tem que realizar, para cada uma dessas ações, você vai construir uma agenda, com as suas rotinas diárias, e essas rotinas, na sua rotina, você vai inserir essas tarefas, na medida em que você vai vivendo uma rotina, que está alinhada com o seu propósito, cedo tarde você chega no seu propósito, então por essa razão você precisa criar uma rotina, e nessa rotina você tem que inserir, as tarefas que são prioritárias, em cada uma dessas ações, as ações você pode colocar por ordem de prioridade, e as tarefas também por ordem de prioridade, mas o fato é que durante o seu dia, você tem que ter inseridos ali, você tem que ter inseridas ali, tarefas que estejam alinhadas com o seu propósito, na consultoria empresarial, quanto que eu quero ganhar na consultoria, qual é o faturamento, defina qual é o faturamento que você quer para a sua consultoria, defina qual é a faixa de remuneração que você deseja, e depois crie as tarefas que você tem que realizar, para chegar naquela faixa de remuneração que você deseja, e depois insira essas tarefas, dentro da sua rotina diária, uma coisa legal de você fazer, é todo dia, durante um momento que você esteja ali parado, ou sem fazer nada, perguntar o seguinte, perguntar para si mesmo, ou mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, sempre se perguntar, o que eu estou fazendo agora, nesse momento, que eu planejei para o dia de hoje, o que eu estou fazendo agora, é uma tarefa que está alinhada com o meu objetivo na consultoria? É uma tarefa que está alinhada com o meu propósito? Essa tarefa está alinhada com o que eu defini para essa semana? Se a tarefa não tiver aquilo que você está fazendo no momento, não tem a ver, não constrói, não alimenta, não nutre as ações que você quer realizar, não nutre o seu progresso em direção à construção empresarial, abandona aquilo, vai fazer outra coisa, essencialmente é isso, eu te garanto que o simples fato de você escrever, de você ter isso anotado numa agenda, vai te dar um ganho de produtividade imenso, funciona para 99% dos casos, funciona para 100%, não me atrevo a dizer, porque muita gente tem realmente ali, uma característica muito particular, está aventurando muitas vezes na consultoria, e aí ele começa a fazer, descobre de fato que não é o que ele quer, e aí segue outro caminho, mas se você quer de fato, se você quer mesmo se tornar a consultoria empresarial, eu te garanto que se você criar um plano de execução, com ações, tarefas e rotinas, você vai chegar lá inevitavelmente, e a procrastinação vai deixar de ser um problema para você, ok? Então, por hoje era isso, essas dicas aqui todas foram baseadas em situações reais, esses perfis aqui, esses cinco perfis de procrastinadores, digamos assim, que eu construí aqui, foi com base na minha experiência, formando consultores por todo o Brasil, e a solução que eu te apresentei aqui, funciona para praticamente todos, que de fato querem viver da consultoria empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço, e até a próxima. Tchau, tchau.